Me perdi, perdi você, perdi a voz do meu querer Agora sou somente um, longe demais, ser comum Agora sou um vento, só a escuridão, eu virei foto, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Eu fui, eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu de cavalo embaixo, eu caí, eu sou meu reconheço Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Eu me amei, eu me amei, eu me amei Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Eu me amei, eu me amei, eu me amei Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Agora sou um vento, só a escuridão, eu virei foto, fotografia Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu de cavalo embaixo, eu caí, eu sou meu reconheço Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações Estar assim, sentindo-se um milhão de sensações